Ele já mudou no jornal, que eu acordei Terminou a secundária, como encontrou o meu bebê Suas amigas sofrem tiras, não me poderia ter Quando a noite ele falirá, deve ser o meu bebê Esse barco alto grande, que ele matou um poste Ele pôs o pecho de ataque, ele santo de uma fiel Con chamus e elegantes, ele pôs tudo a revés Para que sempre o aben, de primeira a razão Apesar das mudanças, deve ser o meu bebê Apesar das mudanças, deve ser o meu bebê Apesar das mudanças, deve ser o meu bebê Ele vai! Ele vai! Essa m�, são essas mudanças, ou quem vai? Quem vai vir? Quero é isso? Forá... Eu não sei o que é passar, eu vou te acelar Eu não sei o que é passar, eu vou te acelar Eu estou na fumaça, eu vou te acelar Eu não sei o que é passar, eu vou te acelar Eu não sei, eu quero saber eeeeen ele tem um alto de rize ramos eeeeen ele tem um alto de rímel ramos eeeeen Sônia 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 Sônia